Como o dia tá meia boa, que eu não vou sair por aí de jeito maneiro que tá chovendo mesmo, manda aí perguntinhas, vai responder dúvidas, curiosidades, coisas que eu posso ajudar você, entendeu? Coisas que você quer um conselho, sai com as bestas, só pra gente ver se desenvolve alguma coisa aqui, pra se não ficar deitado enrolado, achando uma série ali. Não, gente, não. Não porque ele bota a língua doida, sabe? Ele não tem controle sobre a língua, não. Não, ele sabe, ele sabe beijar de língua, só que tipo assim, às vezes ele bota a língua no momento errado, eu acho que tem que ter a sincronização, né, preto? Você tem nojo que a pessoa beija de língua? Não, eu tenho nojo que a pessoa beija de língua, não tenho nojo. Você já falou isso pra mim, já. Ei, olha que louco. Lucas, cara, sabe o que eu tô vendo aqui? Você tá com três cabelos brancos. Ai, mentira. Oxe, velho. Pega a tesoura pra cortar. É como ele é vaidoso. Rapaz, um dia você vai envelhecer. Cuidado, pelo amor de Deus, viu? Nudismo, nudez. Nudez sempre funciona. É, sei lá, gente. Eu sei, mas não sei. Eu sei, mas não vou dizer. Sei, mas não quero dizer. Não vou dizer não. É eu, hein? Sei. Posso, mas não vou. Não quero dizer. Se eu posso dar um conselho do fundo do meu coração, minta. As pessoas adoram mentira. É impressionante. Ai, vocês me perguntam tanto isso. Se eu quero, mas ao mesmo tempo eu ando tão preguiçoso. Ao mesmo tempo eu quero ver tanto você. Gente, a pessoa fica preguiçosa, viu? Quando a pessoa... A pessoa não quer fazer nada. Só existir. Menina, ainda pede autógrafo, é? Hoje em dia, ainda pede autógrafos. Que loucura. Ei, me dê um autógrafo. Ah, meu irmão, eu morro de vergonha. Eu não sei nem escrever mais, mulher. Não dou, mas você nem escrever mais. Ei, me dê um autógrafo não, meu irmão. Uma selfie. Tenho paciência não, meu amor, viu? Criança é pra estar com os pais mesmo. Porque aí eles caem, se machucam. Eles coisam estar com os pais. Qualquer coisinha que dá pra criança, seu problema é seu. Que é do adulto. Deus me livre. Criança, eu brinco, dou um chá de longe. Quero não, viu? Faça você. Oxe, do nada. Não sei não, meu irmão. Não conheço ninguém que nasceu lá, não. Pago não, que eu não vou comer. Oxe. Se você começa a plantar agora, é ótimo. Porque nesse tempo de chuva, pro San João, tá um milharal lindo. Que é a mão de Madalena sempre plantava junto com a mamãe. Vá por mim, mas tem que ser agora, porque tá chovendo. Não, não revele pra mim não, meu amor. Que eu conto a todo mundo. Eu vi uma pessoa de confiança. Não me diga nada, não. Ó, ainda escolhe a cor. Eu ia dar, mas porque eu escolhi a cor, eu não vou dar mais. Gente, o que é chá de panela é... O que tá rolando, hein? Olha, chega um momento que eu... Eu chego um momento que a gente não tem mais o que dizer não, sabe?